Olha aí, galerinha, o dia hoje tá muito chuvoso, viu? Olha! E as bichinhas tão por ali, ó! Morena tá por aqui Gasolete tá aqui E elas tão ali Já botaram mais um ovinho, galerinha, ó! Mais um ovinho, já Duas botou ovo hoje Uma pretinha dessa Eu não sei se foi essa, foi aquela Eu acho que foi aquela da Lica Outro dia eu vou identificar melhor Aquela da Lica tem o... Coisa no vidro meio branca E essa daqui é normal, ó! Mas é bonita de mamãe Mas é bonita Olha, vem cá, meu amor, não tá ali Só de boinha Olha aí, coisa mais linda Olha a gasolete A minha... Ciumenta tá aqui, ó! Morena, só por ali Tudo Sem parando da chuva A chuvinha hoje tá forte Tudo incluídinha Coisa linda de mamãe Cadê o amor de mamãe? Vem cá, segue, minha filha Cadê o cheiro de mamãe? Você não deu um cheiro de mamãe? Não deu um cheiro de mamãe, não? Não deu, não? Vai, galerinha Segue cá, segue Segue cá, segue Vem cá pra mamãe, segue Ponto, ponto, ponto Já quer vir por baixo Já quer vir por baixo Ela quer vir logo pro braço, galerinha Coisa linda de mãe Olha o ovo Olha, galerinha Estiou um pouquinho Elas vão andar um pouquinho agora Mas nesse tanto Tava chovendo bastante Elas vão descer Tá vendo? Dá uma voltinha por ali Coisa mais linda de mamãe Pois é isso, galerinha Esse vídeo só foi pra Mostrar pra vocês Como é que tá o dia hoje Espero que vocês gostem Se vocês gostarem Deixem aquele joinha Se inscrevam aí no canal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Obrigada Tchau 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 Tchau